Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Hoje eu vou trazer uma aula super especial nesse tom de creme, tá bom? Uma vela diferenciada. Nós iremos usar flor sempre viva, esse lindo pigente de metal, deixa eu arrumar aqui, gente. Ele é conhecido como camafeu, quando vocês for procurar, e esse aqui é uma medalhinha do Divino Espírito Santo, que a gente vai colocar assim, ó, tá bom? É uma vela super simples, rápida de fazer, pra você lucrar muito no seu ateliê, tá bom? Então, nós iremos usar a fita 15mm da Progresso, tá? E a cor dela é a 311, é uma cor lindíssima, tá, gente? Então, vamos pro passo a passo. Esse modelo aqui, ele é diferenciado. O que acontece? Nós vamos fazer uma espécie de traçada. Sobe mais a câmera, isso. Olha, o que é que vocês possam ver? Nós iremos unir as duas pontas, e aqui ele vai ficar meio folgadinho mesmo, bem aqui, atrás. Tá vendo que ficou com um espaço? Porque a vela, ela tem um comprimento mais fino aqui no início, e aí ela vai ficando mais grossinha. Então, por esse motivo, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, passar um pedaço da fita pra trás, do outro lado, também para trás, e depois pra frente, e vai fazendo uma espécie de trança com essa fita. E aqui, a gente vai fazer mais uma vez essa espécie de trançado, de trás pra frente, juntando as duas fitas. E aqui, gente, nós vamos primeiro trançar, vamos colar, e depois a gente vem arrumando essa vela, tá? Preste muita atenção nos detalhes. Aqui no final, você pode verificar que vai sobrar fita. E aqui, a gente vai dar um acabamento especial também, tá? Eu vou pegar, eu vou pegar aqui, vou me certificar de que tá tudo certo, com esse lado de cá, que tá trançado. Vou pegar pistola de cola quente. Lembrando, gente, que nós usamos... Vamos colar aqui, dar um pinguinho pra sustentar... Essa fita. E aqui atrás, lembra que eu falei que ficou sobrando? A gente coloca um pinguinho de cola também. E nós vamos fazer uma espécie de dobradura. Ó, vamos dar uma pinça na fita, certo? Pra que ela fique assim, tá? Os dois lados ficam certos, os dois lados ficam trançados. Aqui é a parte que sobra fita. E a gente também vai colocar um pouco de cola aqui, ó. Bem na beiradinha, pra sustentar o final dessa trança que a gente fez. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar o que sobrou. Tá vendo o que sobrou aqui? Pode subir. Precisa subir. Tá vendo o que sobrou aqui, meninas? Um pedaço, esse aqui, a gente pega... Corta esse excesso. E aqui na ponta também, olha como ficou. A gente corta pra não deixar sobrando. Eu vou levar aqui na minha máquina de selar. Só pra não... Mas essa parte, ela vai ficar escondida. Porque nós vamos fazer um acabamento especial aqui. Então, é só mais um pedacinho de fita, tá, gente? Mas você... O que a gente vai fazer? Essa vai ser a parte da frente, da vela. Quero que vocês entendam. A parte que ficou com a cola, porque aqui nós vamos cobrir dando o acabamento, certo? Então, a gente vai deixar esse lado aqui pra frente. Vamos arrumar aqui pra ficar bem linda a nossa vela. E aí, essa parte aqui da ponta... Que ficou com esse acabamento aqui... A gente vai cobrir ele também, tá bom? Então... Então, vamos começar aqui. Um pingo de cola. Mais um pinguinho de cola aqui. E a gente roda. Uma giradinha aqui. Corta aqui, gente. E eu vou levar na máquina e já mostro pra vocês. Olha. 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 Cola aqui também pra finalizar. Bem na beiradinha e não precisa ser muito, tá, meninas? Não reparem na minha pistola, tá? Olha. Certo? E olha como já ficou a nossa vela. Pro laço, a gente vai precisar de uma outra medida e eu já vim mostrar pra vocês. Meninas, olhem a perfeição desse laço. Ele não vai cola. Ele é feito todo à mão, tá? E vocês vão amar aprender a fazer esse laço. Porque vocês podem fazer com três voltas, duas voltas, cinco voltas, tá? E aí, a gente vai precisar de um metro e dezoito pra fazer esse laço. Eu já vou mostrar pra vocês. Pessoal, vamos fazer esse laço. Aqui está a minha mão. O que eu vou fazer? Vou pegar a fita. Vou segurar bem. Vou dar uma volta, duas voltas, três voltas, certo? E aqui eu vou pegar o dedão, uma medida de uns seis centímetros. E vou dar quatro voltas, tá bom? Uma, duas, já foram duas, agora a terceira volta e vamos para a quarta volta. Essa fita que sobrou, ela fica pra ponta. E aí, vocês vão pegar, que ela tá aqui atrás do dedo, vão jogar por dentro das duas partes aqui, ó. Dá pra ver bem, olha, pegou por dentro, vem aqui, encosta bem na base de vocês. E aí, você vai dar um nó, olha. Você já pode até dar uma arrumada. E essa parte aqui que sobrou é a parte da outra ponta. Eu vou tirar aqui devagarzinho pra vocês acompanharem o processo. Olha que lindo. Isso aqui também você já pode tentar arrumar. Dando uma voltinha aqui. Olha. Vamos ver como ficou. Vou tirar aqui do dedão. Olha como fica um laço bem... Bem... Realista. Você pode ir puxando, ó, colocando um sobre o outro. Do mesmo jeito, esse lado. Assim ficou o nosso lacinho. Esse tá um pouco mais largo. Vocês podem fazer com cinco centímetros, tá? Entre os dedos. Pode fazer com quatro. Como vocês preferirem, tá bom? Eu vou colar esse menorzinho, porque eu achei ele mais bonitinho, mais delicado pra finalidade, que é a vela, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós iremos pegar aqui, onde, lembra que tem aquela emenda que ficou folgada? Ainda tem um pouco aqui, ó. A gente vai colar... Firmando bem... Pra que não fique com o acabamento feio. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar esse laço aqui, agora. É... Vamos dar uma pitadinha aqui, ó, de cola quente. E vamos colocar esse laço. Ó, meninas, colamos o laço aqui. Agora, a gente vai fazer a montagem do nosso aplique pra vela, tá? Só que antes, a gente pode fazer a colagem do... Das flores. Essa é a florzinha sempre viva. Vocês vão encontrar também no Armarinho Novidades. Tem a lista de fornecedor no curso, tá? E materiais. Pode entrar em contato direto com eles, tá bom? E eles enviam pra todo o Brasil. Aí, aqui, gente, eu vou unir. Pode ser... Não tem quantidade exata, não. No mínimo, umas 10, tá? Não pode ser muito também. Outra coisa, se vocês quiserem não perder as folhinhas na hora de colar, é só colocar essa florzinha dentro da água, que ela fecha o botãozinho, tá? Aqui, eu vou dar uma cortada. A mão mesmo, ela é bem fácil. O que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar essa parte onde tem um acabamento de cola. Vamos colocar um pinguinho, tá? Seja suficiente. E vamos colar a sempre viva. Tá? Procurem o auxílio de alguma coisa. Espátula, palito. Eu tô usando aqui a ponta da tesoura. Que aqui é a realidade. A gente mostra a vida como ela é, né? Usando as ferramentas que vocês têm, vocês podem fazer trabalhos impecáveis, tá? Não são as melhores ferramentas. É o quanto você se dedica, o quanto você decide fazer bem feito, tá bom? E aqui, ó, o nosso lacinho. Eu vou colocar ele aqui. Assim já ficaria lindo, né, gente? Mais um pouquinho de cola. Ó, vamos cobrir. Escondendo. Não coloquem muita cola, tá, gente? Pra não ficar com acabamento ruim. Selem as pontas da fita, tá? As duas pontas. Aqui, deem uma arrumada no laço de vocês. Se preciso, for até cola, hein, pra que fique bem juntinha, bem bonitinha esse laço, bem armado, tá? Aí, pode usar a cola de silicone, que é essa aqui, ó. Essa cola de silicone. Vocês encontram também no armarinho novidade. Eu vou pegar o nosso aplique de metal. Um pinguinho de cola, novamente. Vou sobrepor com o nosso outro aplique. Olha, meninas, que lindo que ficou. Cola quente amarela é maravilhosa. Aqui, gente, vamos colocar um pinguinho só. Ó, não sei se dá pra vocês verem. E finalizamos o nosso laço. O nosso laço, não. A nossa vela. Olha que linda que ficou. Pra dar um charme, gente, o que nós vamos fazer? Vamos colocar meia pérola, tá bom? Essa aqui também, vocês encontram no armarinho novidades. E eu vou colocar só aqui no entremeio. Eu não confio muito nessa termocolante. Eu gosto. Eu gosto bastante. Mas, assim, usem um pouco de cola de silicone, tá bom? Um pinguinho, tá, meninas? Isso aqui vazou um pouco. Acho que tinha dias que eu não usava. Eu uso mesmo a cola quente. Pra fazer todas as velas. Olha que linda. Já ficou. Como ela é termocolante, às vezes pode ficar esse restinho de cola aqui nas laterais. Tirem também, tá, meninas? Agora, só mais uma. Vamos pôr duas aqui. E aí Pra finalizar. Quem for boa, que tiver aquela pistolinha com bico bem fininho, eu ainda não tenho, mas terei, pode usar pra fazer o acabamento de pérolas, tá bom? Tá bom? Vou colocar aqui no final também. Olha que lindo que ficou. Aqui eu já vou fazer na minha, porque eu não quero correr o risco, tá? Vou entrar com cola quente aqui dentro. Ou com cola de silicone. Só pra dar uma sustentada nesse laço. Façam o mesmo aí, tá? Esse lacinho de volta, pode realmente ocorrer isso, ele ficar mais fechadinho, tá? Aí, vocês vêm com delicadeza, jeitinho, e entrega o melhor pro cliente de vocês, tá? Olha, gente, assim ficou a nossa vela. Espero que vocês gostem. Essa é mais uma aula. Olha, gente, assim ficou a nossa vela.